Olá, você assiste a partir de agora na NBR a um boletim consolidado com as atividades da presidenta Dilma Rousseff durante viagem ao Reino Unido. A presidenta Dilma Rousseff desembarcou em Londres, capital britânica, nesta quarta-feira às 9h20 da manhã, hora local, 5h20 da manhã no Brasil para uma visita oficial de quatro dias. Entre os compromissos de viagem está a participação da presidenta na abertura dos Jogos Olímpicos, mas a visita também tem o objetivo de promover o Brasil como destino turístico, fortalecer o programa Ciências Sem Fronteiras e manter várias reuniões. O primeiro compromisso oficial da presidenta foi uma reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron. A presidenta Dilma Rousseff e o primeiro-ministro britânico David Cameron conversaram sobre temas da agenda bilateral, como comércio e investimentos, educação, ciência, tecnologia e inovação, energia e infraestrutura e também sobre a cooperação esportiva. Eu também estou muito feliz de estar aqui na Grã-Bretanha, nessa cidade de Londres, para assistir a abertura das Olimpíadas e, ao mesmo tempo, mais uma vez estabelecer mais um passo nas relações estratégicas entre o Brasil e o Reino Unido. Para nós, esse é um momento especial porque o Brasil sucede Londres no que se refere às Olimpíadas em 2016. E também queremos aprender com o que foi feito aqui. É um momento importante para nós porque iremos ter também todos esses desafios que é garantir que a cidade do Rio de Janeiro e o Brasil tenham um legado e, ao mesmo tempo, possam receber como brilhantemente está sendo recebido pelo povo londrino nessas Olimpíadas de 2012. Estou muito feliz, primeiro-ministro. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff participou em Londres do lançamento da nova campanha publicitária do Brasil, que terá como eslogan O Mundo Se Encontra no Brasil Venha Celebrar a Vida. A campanha começa no momento em que o Brasil passa oficialmente a promover-se como próxima sede das Olimpíadas. Veja como foi a cerimônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O estilo de vida do brasileiro, a diversidade da natureza e a força de uma cultura extraordinária no local onde pessoas de diferentes origens convivem em harmonia. Você vai descobrir um país jovem, moderno e sensacional assim que chegar aqui. O mundo se encontra no Brasil. Venha celebrar a vida. Excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff, aqui estamos na nação que aprovou a primeira Constituição do mundo, a Magna Carta, em 1215. Aqui estamos na pátria de John Locke, que escreveu sobre o direito de resistência, de resistir contra a tirania e contra as opressões. Aqui estamos na terra de Shakespeare, de Dickens e outros ícones da literatura mundial. Aqui estamos nas ruas onde Karl Marx pesquisou, na biblioteca do British Museum, para escrever O Capital. Aqui estamos, portanto, numa parte fundamental do mundo. E o Brasil se encontra com o mundo exatamente por se inserir nessa tradição. O mundo se encontra no Brasil porque o Brasil é parte, é herdeiro desses cânones da civilização ocidental. E o Brasil se apresenta a esse mundo do qual faz parte, com a sua diversidade, e com a sua pluralidade. Estamos aqui, senhor presidente, o mundo da Amazônia, do Pantanal, das praias, do Cerrado, dos Pampas, das cataratas do Iguaçu. O mundo de Machado de Assis, de Graciliano Ramos, de Ferreira Goulart, de Clarice Lispector e outros monstros da literatura, outros grandes da nossa literatura. Está aqui o Brasil de Portinari, de Cavalcante, Tarsila da Amaral, Lígia Clark e todos os grandes das nossas artes. Está aqui o Brasil de Vila Lobos, Ari Barrozo, Pichiguinha, Chico Buarque, todos os grandes da nossa música. Senhor presidente Marco Maia, senhoras e senhores ministros de Estado que aqui estão. Aqui está, portanto, o Brasil. O Brasil das brasileiras e dos brasileiros, dos empreendedores e da classe trabalhadora, dos beneficiários do Bolsa Família, do ProUni, do Ciências Sem Fronteiras, da Rede Cegonha. Senhoras e senhores, essa é a nossa nação. Natureza exuberante, cultura diversificada, ao mesmo tempo um país moderno, capaz de se desenvolver e retirar 40 milhões de pessoas da pobreza, como estamos fazendo hoje sob a liderança da sua excelência, presidente Dilma Rousseff. Senhora presidenta, o turismo brasileiro agradece a sua presença. Representamos 3,3% do produto interno bruto brasileiro, geramos mais de 10 milhões de empregos formais, informais, diretos e indiretos, e este ano vamos trazer para o Brasil mais de 7 bilhões de dólares, de divisas. O turismo é uma cadeia social, uma cadeia produtiva socialmente democrática, descentralizada do ponto de vista regional, com baixa monopolização e geradora de muitos empregos, inclusive porque, em grande medida, a automação é impossível nesse segmento da economia. Nós temos, portanto, hoje o nosso governo, governo liderado por vossa excelência e representado aqui pela sua presença e dos dignos, digníssimos ministros de Estado, está crescendo muito em todos os segmentos do mercado turístico. Nós somos hoje, por exemplo, o sétimo maior produtor realizador de eventos internacionais do planeta. Recentemente realizamos com grande êxito a Conferência das Nações Unidas do Desenvolvimento Sustentável a Rio mais 20, com uma avaliação do ponto de vista organizativo, logístico, marcadamente positiva por parte dos membros, delegações estrangeiras e jornalistas que nos visitaram. Quero, a propósito, em nome do povo brasileiro, cumprimentar o povo do Estado do Rio de Janeiro, a sociedade, o trade turístico do Rio de Janeiro, na pessoa do excelentíssimo governador Sérgio Cabral, que aqui está por esse recente êxito do turismo brasileiro. Está aqui o secretário Rondal de Azaro, que também participou desse esforço, o secretário Leoneli e todos os demais representantes de Estados que aqui estão. Nós estamos ingressando, portanto, numa fase bastante promissora do turismo internacional brasileiro. Temos metas ousadas, mas são factíveis, de dobrar o número de turistas estrangeiros e triplicar o ingresso de divisas, chegando, portanto, de 10 milhões de turistas estrangeiros por ano, o que corresponde a 1% do mercado turístico internacional, e triplicar o ingresso de divisas, chegando a algo próximo a 20 bilhões de dólares oriundas do turismo receptivo internacional. Os grandes desafios estão a caminho. Trabalhamos para fazer da Copa FIFA 2014 um grande êxito dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, eventos que somados garantirão grande sucesso para o país, deixando legados para todos os brasileiros. Legados materiais e legados imateriais. Legados materiais representados pelos investimentos em aeroportos, estádios, mobilidade urbana, segurança pública, saneamento. E legados imateriais, mas igualmente essenciais. Uma imagem positiva que ajudará a consolidação do nosso projeto nacional de desenvolvimento e a nossa inserção soberana e altiva no mundo. Nesse contexto, cabe ao Ministério do Turismo e a Embratur contribuir com uma tarefa muito importante. Capitalizar esses êxitos, torná-los sustentáveis, duradouros e atrair estrangeiros para o nosso país, antes, durante, durante e depois dos eventos. A campanha publicitária que agora lançamos é parte desse esforço. Somente neste ano a campanha implicará investimentos de 20 milhões de reais. Nós estamos começando amanhã os anúncios na cidade de Londres e vamos levá-los a mais de 100 países, com impactos previstos de mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que vão ter contato com essa nova mensagem do Brasil. As primeiras mil peças da campanha iniciarão amanhã, já iniciaram, na verdade, como as senhoras e senhores podem testemunhar na cidade. Como parte dessa campanha promocional, vamos ampliar nossos investimentos em mídia digital e a parceria com outros órgãos de governo, seja federal, os estados e os municípios. Como exemplo, cito as muitas parcerias que temos feito com órgãos do Ministério da Cultura. Teremos, por exemplo, o ano do Brasil em Portugal, com o Ministério das Relações Exteriores, está aqui o senhor ministro Antônio Patriota, com o Ministério do Esporte, senhor ministro Aldo Rebelo, a Apex e os demais órgãos de governo que aqui estão, o senhor ministro Mercadante, senhor ministro Raup, senhora ministra Helena Chagas, que é também uma parceira constante, uma vez que sem a SECOM, não é, ministro Gastão? A gente não consegue sair do lugar. Quero, finalmente, concluir registrando todo o apoio que tenho tido do excelentíssimo ministro, Gastão Vieira, um amigo querido de tantas e tantas décadas, bem como das equipes do Ministério do Turismo e da Embratur. Senhoras e senhores, concluo dizendo que o Brasil é feito de simpatia, de um jeito descontraído de viver, do sorriso na hora de dar bom dia, de ser alegre como sendo elemento integrante da nossa cultura. Somos a soma de todos os ritmos que vão contagiando e, quando você percebe, já está dançando juntos. Somos o calor humano de um abraço. Somos o sabor e as cores das nossas comidas. Somos a arte dos museus e a festa do nosso povo nas ruas. O Brasil, senhoras e senhores, não é fácil de descrever, mas todos, com certeza, podem senti-lo. E nós, como sabemos, ao somar tantas alegrias e tantas dores, sentir e viver é o que realmente importa. Por tudo isso, como esse lugar de sentimentos e de vivências que nós convidamos o mundo a se encontrar no Brasil. O mundo se encontra no Brasil, venham sempre e sempre celebrar a vida. Muito obrigado. Eu queria reforçar uma coisa que disse aqui o nosso presidente da Embratur, Flávio Dino. Eu queria dizer que, em uma homenagem às Olimpíadas, esse evento foi apresentado por uma das maiores jogadoras de basquete brasileiro de todos os tempos, a Hortência. Para nós, é um orgulho trazer aqui uma pessoa com a qualidade esportista da Hortência. O Brasil é um campeão nos jogos coletivos. A Hortência faz parte desse orgulho que nós temos, dessa trajetória no futebol, no basquete, no vôlei, no handbol. E eu queria, ao apresentar para vocês, mais uma vez, Hortência, mostrar que nós também saudamos essas Olimpíadas, que são, sem dúvida nenhuma, a melhor Olimpíada realizada até agora. Por quê? Nós, no mundo, temos de fazer sempre a melhor, a última Olimpíada tem de ser sempre a melhor Olimpíada de todos os tempos. Eu tenho certeza que aqui, em Londres, nós vamos viver esse espetáculo. E queria dizer, na presença do governador Sérgio Cabral, que nós temos certeza que, quando chegar a Vez do Rio, nós faremos a nossa parte. Todos vocês serão muito bem recebidos. E, de fato, venham se encontrar no Rio de Janeiro, também venham se encontrar conosco. E vamos todos, como disse aqui, tanto o ministro Gastão quanto o presidente da Emblatur, celebrar a vida. Porque, na verdade, uma das grandes celebrações da vida é o esporte e a cultura. E aí eu queria finalizar homenageando os nossos músicos que fizeram uma boa apresentação para nós. Muito obrigado. Nesta quinta-feira, a presidenta vai conhecer a Casa Brasil instalada em Londres para divulgar o país. Ela também vai visitar a exposição sobre ciência e tecnologia, organizada pelo Ministério do Esporte na nova sede da Embaixada do Brasil em Londres. E será recebida pelo físico Stephen Hawking, no Museu de Ciências. Já na sexta-feira, a presidenta irá se reunir com o líder do Partido Trabalhista e da oposição. Participa da recepção da Rainha Elizabeth II aos chefes de Estado e de governo e se reúne com atletas que vão participar dos Jogos Olímpicos. Por fim, a presidenta irá assistir à abertura das Olimpíadas. Dilma Rousseff retorna ao Brasil no sábado. A cobertura completa da viagem da presidenta Dilma Rousseff a Londres você acompanha aqui na NBR, a TV do Governo Federal.